Bom dia, paraíso Bom dia Bom dia, amor da minha vida Ah, carinha, meu Deus Tá, foi o meu amor colocar a roupa Olha esse paraíso, coisa linda de Deus Deixa eu pôr uma blusa de frio Bom dia, bom dia, meu povo bonito Sentando no solzinho aqui para tomar um cafezinho Friozinho gostoso aqui no MS hoje Um dia abençoado para todos nós aí E a paz desse lugar aqui é demais, tá doido Dá o demais da conta O Jack Tray está levantando As furadas da latina Olha a bolinha, afasta, 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 afasta Vem aqui, vem aqui Vai, vai, vai Mas está com uma moral com essa sogra que eu vou Ó, chegou ontem Falou, nossa, eu queria um bolo de milho Acordou hoje com bolo de milho Não, eu fiquei surpresa Queria um bolo de laranja Acordou Um bolo de laranja Sem falar que ela sabe que eu amo pão de queijo Ela fez pão de queijo novinho O que que é isso, hein, dona Tina? E o almoço já está preparando ali, ó Cozinha não para Não, hoje vai sair só um pouquinho de frango O que que é isso, hein? Eu adoro cozinhar E o tio cortou um monte de laranja O Tio cortou laranja Mas está muito bajulada Eu não sei como é que é a sogra de vocês Mas a minha Eu falei ontem que eu queria um bolo de milho Mas assim, só falei Eu pensei, não, quando eu voltar do show Vai ter um bolo de milho Eu acordei com um bolo de milho Falou que queria de laranja Bolo de milho Bolo de laranja Até fez pão de queijinho da hora Valentina Olha, bolo de milho Muito obrigada, meu bem Tadinho Chegou a patinar, né, Ian? Ô, meu... Olha, sujou tudo Você sujou tudo, cara Aí Ah, não... Sujou tudo, cara Ian, aqui Pra lá Você deixou ele ficar o dia todo assim Nasceu dois carneiros, um Nasceram dois carneirinhos? Vamos ver Três da bolinha Como é que é? Eu não sei qual é o tamanho De uma quadra de bich tênis Mas não deve ser maior Mas aqui você vai ter que tirar Os coqueiros, não? Tem... Tem trezentos mil coqueiros Esse daqui do meio Pelo menos já tem O lado certinho É só pra revelar Que aqui antes já era uma... Era uma... Pra o cara correr Não, aqui tem de corrida aqui, né, gente? Não, aqui super rola, ó Pra fazer o bich Mas, amor Pra fazer o bich tênis Você vai ter que aprender a jogar Porque, ó, da sua família Só eu, Natália E o André que jogam Tá faltando um pra fechar o time Você vai aprender? Eu acho um vizinho Ele acordou Já querendo mudar tudo O que você quer fazer aqui? Tô pensando Essa quadra de tênis aqui Ninguém nunca usou Tô pensando em fazer a academia aqui Essa quadra é muito grande Vou botar uma tabela de basquete ali Que eu vou jogar basquete Nunca vi você jogar no basquete Mas eu, na adolescência Na escola, eu jogava Era bonzão? Bonzão, bonzão Mas dá pra diminuir Essa quadra Ó, ela aqui na metade É muito grande E aí faz a academia aqui Agora é o tour pela chacra Pra mostrar as flores dela A dona Ó, quem conhece a dona Tina Sabe como que ela é o Kiko Sério Ela é muito Kiko A gente tava conversando Ela Estamos dando uma olhada aqui Onde o vendaval Arrancou as árvores e tudo Pensando o que a gente vai fazer no lugar Vamos dar uma olhada aqui Que era cheio de árvores Não sei se vocês lembram Mas ficou um descampadão Aqui também Vamos dar uma volta na chacra Pra ver o que vai fazer A dona Jackie Joy Que é uma quadra de beat tênis Na verdade Ó, você que sugeriu Mas nós não faremos aqui Faremos lá que já tem a... Aô Bom dia Recolhendo as galhadas Aô 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 Aô